Música Na pequena casinha de madeira já maltratada pelo tempo, está a paixão do técnico em eletrônica, Oudemar de Oliveira Mesquita. Embora sem luxo ou mordomias, aqueles poucos metros quadrados na rua Arroio Grande, bairro Jardim Mauá, em Novo Hamburgo, são o suficiente para abrigar um dos maiores prazeres do aposentado. Rádios Antigos Eu fui pra cidade de Encantado, lá em cima. Lá eu fiquei até 60, até 1960. E lá eu tive oficina, consertei rádio. Eu fui pra lá, quando eu fui pra lá, a gente esquentava o assorbador com maçarico de pressão, não tinha luz. E consertava-se rádio a bateria, as baterias de automóvel. Os aparelhos que ele conserta na oficina alugada viram o início do Estado Novo, as diretas já, o início e o fim da ditadura. São relíquias que voltam a ganhar vozes nas mãos deste senhor simples e apaixonado pela profissão. Da antiga válvula ao moderno transistor, o seu Oldemar viveu toda a evolução do rádio e com certos equipamentos até hoje. A técnica ele começou a aprender aos 14 anos em Porto Alegre, quando trabalhava em uma fábrica de aparelhos radiofônicos, nome pomposo que se usava na década de 40. Os anos se passaram, seu Oldemar serviu o exército, foi embora para Encantado e, no ano de 2000, voltou a Novo Burgo para retomar a paixão pelos rádios. Agora, para consertá-los e não mais fabricá-los. Legenda Adriana Zanotto